Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, estou aqui no portal do Sol Green hoje para te mostrar essa exclusividade. Acabou de ficar pronto, é um duplex de esquina gigantesco, com quatro suites plenas, acabamento impecável, olha que fachada mais imponente, aqui a garagem, ela é na laje, então se você quiser fazer um sótão, alguma coisa, pode fazer, a garagem é para quatro veículos, dois cobertos, dois na rampa, o seu lote, ele tem 480 metros quadrados de terreno, então você vai pegar aqui, no limite do vidro, isso aqui tudo é seu, de terreno, de esquina, suíte master com dois closets, então senhor e senhora, então ficou fantástico, é um produto exclusivo, acabou de ficar pronto, está cheirando tinta, inclusive essa rampa de acesso aqui, quer não fugir, foi feita agora, sábado passado, então ficou simplesmente extraordinário, estamos aqui com o luminotécnico totalmente pronto, é todo em LED, tá, o lote é de esquina, como eu falei, você pode complementar aqui com paisagismo, fantástico, a gente conseguiu preservar uma árvore aqui, ó, na porta da sua casa, olha aí que fantástico, gente, colocamos um janelão de vidro refleto ali, ó, para quem está de fora, só vê o reflexo, mas quem está dentro, vê tudo o que está acontecendo aqui de fora, tá, olha aí, só o porta vem sim na vida, com 6 metros de altura, com fechadura eletrônica, fechadura eletrônica, e eu te convido agora, a entrar no seu novo lar, seja bem-vindo ao seu novo lar, olha que living maravilhoso, gente, confortável para dois ambientes, deixa eu fechar a porta aqui, para te mostrar melhor, a escadaria aqui, os degraus com revestimento também no quarto, falei, fantástico, sala de TV, mais à frente, sala de jantar, você coloca seu sofá aqui, faz um painelzão aqui, ó, fica lindo, eu já vou fazer uma panorâmica já já para você, no rumo dessa janela, você pode pôr uma mesa de jantar, acaba uma boa mesa de jantar, talvez até para umas 10 pessoas, cozinha, ela é individual, olha só, sim, eu prefiro, eu gosto bastante, eu sou um modelo mais conservador, então eu gosto da cozinha separada da área gourmet, e aqui ficou fantástico, olha aí que fantástico, cozinha separadinha, deixa eu virar aqui a câmera, entrada principal ali, você pode usar embaixo da escada também, o pessoal gosta muito de fazer adega embaixo da escada, os pontos para ar-condicionado, tudo em esquadria de alumínio, ali fica a área de lazer, mas antes de eu chegar lá para te mostrar, eu quero te mostrar aqui, ó, aqui temos um lavabo social, que atende essa área aqui, com pedra ônix, que você está vendo aquela translúcida, com iluminação, aqui, pode ser um escritório, se você não quiser sala de TV lá, você faz um home TV aqui, pode fazer uma sala de TV separada, e aqui temos uma suíte, essa suíte, essa suíte, ela é térrea e ela pode ser reversível para o escritório, caso necessite do escritório, tem ponto para ar-condicionado e iluminação no cotineiro, as persianas delas são automatizadas no controle, então ficou fantástico, para quem tem limitações aí com escada, tem a suíte de terra para você aqui, e os banheiros seguindo esse padrão aí, com iluminação no lixo, água quente nas torneiras, no chover, um acabamento sensacional, está vendo? Agora vem com o bico, o sobrado é muito grande, o sobrado tem quase 350 metros de área construída, tá? É 480 metros de lote, quase 350 metros de área construída, aqui temos uma dispensa, que dá suporte aqui para a cozinha, lá fica a lavanderia, tá? E aqui, o recanto do guerreiro, a ariona de churrasco, é aqui que você vai receber sua família, seus amigos, pode colocar uma outra mesa bem grande aqui, olha aí que fantástico, gente, ponto aqui de você colocar sua cervejeira, seu freezer, e você tem todo esse espaço de lote, para você aproveitar da melhor forma possível, nós deixamos um ponto ali, se você quiser colocar uma TV aqui, enquanto você está aqui na piscina, você está assistindo sua TV aqui também, então ficou fantástico, tem um bom espaço de lote, aqui no fundo tem esse corredor, ele é bem largo, ali é a casa de máquina da piscina, aqui é um banheiro social, banheiro mesmo, com ponto para a ducha, e você tem todo esse espaço de lote, para você aproveitar da melhor forma possível, tem um ofuror, tem prainha molhada, é aquecida na pastilha, tá? Como o lote é de esquina, não pode morar, mas a gente colocou o vidro, se você quiser pode jatear ele para não ter essa visão clarinha assim, para ficar mais preservada a privacidade, tá? Mas você tem todo esse espaço de deck, para você tomar banho de sol, colocar o espaço de lote, para você que tem pet, precisa de uma graminha aí para o seu pet, você acabou de encontrar um imóvel perfeito para você, olha aí, tem espaço aqui, tem corredor lateral de lá, tem esse espaço todinho que precisa, para você aproveitar da melhor forma possível, tem essa varanda aqui, que é da suíte master, daqui a pouco a gente vai chegar lá, tem um ponto de ducho, paisagismo, tá vendo? Olha aí que fantástico, então é um imóvel bem completo, em relação a lazer, aos quartos, aos ambientes, ponto de ducho aqui, tá vendo? Olha aí que fantástico, muito espaço de lote, a piscina é bem completa, o ofuro separado, então você está aqui arriscando no churrasco, fazendo aquela picanha, o pessoal está aqui se divertindo as crianças, a mesa ali, o pessoal já interagindo com o churrasqueiro, olha só, porque, como dizem alguns amigos aí, o churrasco é um ritual, né? Onde você reúne aí só quem você gosta, você não vai fazer churrasco com quem você não gosta, não é verdade? Então é um, fica um ambiente muito bacana, para você receber bem aí seus amigos, seus familiares, e fazer sucesso aqui com o seu imóvel, olha isso. Vamos lá, deixa eu te mostrar um pouco da parte íntima, aqui do pavimento superior, que ficou simplesmente incrível, todos os quartos aqui em cima ficaram grandes. Pessoal, já aqui no pavimento superior, olha a vista que você tem aí do living, tá? São três suítes aqui em cima, aqui, tem esse espaço, você pode fazer um roupeiro, tem um ponto hidráulico também, se você quiser fazer uma copinha também, você faz. Todas as portas e portais laqueadas já, com borrachinha anti-impacto, olha o tamanho dos quartos aqui em cima, ficaram gigantescos, persiana automatizada, iluminação no cortineiro, os banheiros vão seguir o mesmo padrão da suíte terra, que eu mostrei lá embaixo, tá vendo? Iluminação no nicho, e vem cá, deixa eu te mostrar um pouco da suíte, de quem faz o Pix. Pessoal, suíte master, tem essa outra suíte que é o mesmo padrão da outra, então eu vou pular ela, e essa aqui, suíte do casal, mais rico do Brasil, olha aí que fantástico, um quarto gigantesco, ponto para a cama, fazer um painel, tá? Essa daqui é aquela varanda que eu mostrei, onde você tem a vista aí para a sua área de lazer, olha só, a varandinha, se quiser colocar uma cadeira de leitura aí, fica aí observando a vida do vizinho, fica top, hein? E aqui você tem a vista aí do seu lote, do seu deck, e do seu quintal, fica fantástico, hein? E essa suíte tem um, algo interessante, ela é dois closets, tá? Tem um closet aqui, para ela, e tem um closet menorzinho aqui, para ele, né? Ou vice-versa, tem um homem também que, tem bastante roupa, você faz uma sapateira aqui, faz um closet único lá, fica show também, bacana demais, e aqui sua sala de banho, que ficou bem requintada também, com duas cubas, duas duchas, o nicho, com iluminação, espaço aqui, de uma banheira de imersão, tá? A gente entrega para você, com a banheira, então pensa, a banheira aqui, sanitário lá no cantinho, faz o box ali, vai ficar show de bola, pessoal, apenas 3 milhões e 500 mil, aqui no Portal do Solvém. e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.